Quero porquinho que tomara a estrada para o norte Se havia encontrado um homem que levava um carregamento de tijolos Por favor, será que o senhor poderia me dar esses tijolos Para eu construir uma casa? Pergunto O porquinho, o homem concordou Então, o porquinho construiu Sua casa Nessa casa Casa Refugiarão Se Os Dois Dois Por Porquinhos Porquinho Porquinho Posso Entrar? Não, não, não Grunir Por Porquinho Então Eu vou Bufar Eu Soprar Eu Sua Casa Vai derrubar Tchau E se inscreva no canal Pra ficar legal